Olá, amiguinhos! Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Fitness Kids! Estava forte, feio, com alto-falante. Dinossauro! Veio muito antes do meu tatatarabo. Jogue as mãos pro ar. Dança, dança do dinossauro. Não é fácil de achar um fóssil. Ainda mais haver um novo intacto. Imagina ver onde se ficou. Eu corria logo pro meu quarto. O meu papai já me explicou Que há muito, muito tempo atrás Havia um bicho enorme, grande, gigante. Faminto como um chimpanzé Valente igual a um leu. E passo largo e da boca bem grande. Dinossauro! Veio muito antes do meu tatatarabo. Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Dino, dinino, dinossauro Quero ver se você é bem rápido Se você quiser brincar comigo Corra para a frente e dê um salto Dinossauro Veio muito antes do meu ta-ta-ta-ta-taramô Jogue as mãos pro ar Dança, dança do dinossauro Fui, tentei, tentei Fui, tentei, tentei Tentei